Boa noite turma, estamos aqui para gravar mais uma aula de empreendedorismo, hoje nós vamos iniciar com a página 61 da nossa portila, eu deixei no grupo para que vocês pudessem se atentar a nossa atividade, que é bem simples, ela consiste num vídeo em que você vai escolher o seu negócio, de maneira bem simples, rápida, bem eficiente na verdade e a gente vai trabalhar em cima disso as demais atividades, pelo menos a segunda atividade, enfim, hoje nós vamos falar aqui, se você puder acompanhar posteriormente, a página 61 ela vai falar sobre ideia e oportunidade, eu até escrevi aqui, eu espero que todos consigam acompanhar, ideias e oportunidades, tá? Por que ideias e oportunidades? E aí eu vou fazer uma introdução aqui leve, tentar ser bem rápido com relação a essa introdução. Normalmente quando a gente pensa em oportunidades ou ideias, a gente sempre pensa em, às vezes, algo inovador, né? Então o objetivo é que a gente sempre esteja preparado para uma oportunidade. Aparecem oportunidades de negócios, aparecem, assim como aparecem oportunidades de emprego, oportunidades em qualquer âmbito da nossa vida, vai aparecer oportunidades. A grande questão em si não é a oportunidade, elas sempre vão aparecer no decorrer da vida. Algumas não voltam, tá? Mas a ideia é que você esteja preparado para essas oportunidades. Como eu falei desde a última aula, o objetivo do empreendedorismo não é só abrir um negócio. O objetivo do empreendedorismo é você empreender nos seus estudos, na sua família, no seu trabalho e, por que não, no negócio. Tendo em vista essas dinâmicas que eu coloquei aqui, quais são as oportunidades de você empreender na sua família? Quais são as oportunidades para que você empreenda no seu negócio, no seu trabalho ou nos seus estudos? Ora, as oportunidades vão aparecer em qualquer uma dessas. A questão é, você está preparado? Então, essa questão que nós vamos estudar na aula de hoje e mais algumas, tá bom? Então, tendo em vista essa nossa pequena introdução e a gente sabe que, mesmo que a gente esteja preparado, ainda existem os obstáculos, eu separei aqui algumas questões para que a gente pudesse discutir. Lembrando o seguinte, que mesmo aparecendo as oportunidades, algumas perguntas a gente precisa fazer, porque nem sempre essas oportunidades, elas são tão boas quanto aparentam ser, né? E o que você vai perceber aí na prática? É, às vezes, você quer comprar um veículo e lá no Facebook aparece uma proposta irrecusável de um veículo. Quando você vai ver, aquilo ali já não é uma oportunidade, pelo contrário, é uma cilada, tá? Então, assim, o que acontece? Eu separei aqui ideias e oportunidades e aqui algumas situações que a gente precisa se perguntar. O que será uma oportunidade, tá? A oportunidade nem sempre, e aí eu posso dizer o que não é, a oportunidade, ela nem sempre é algo inovador, ela nem sempre é algo que você vê ali que é único. Pelo contrário, a oportunidade, ela pode ser bem singela, ela pode não parecer muito fantástica e muitas vezes você mesmo cria a oportunidade, tá? Então, existe ainda esse aspecto. No material de vocês, na página 63, para qualificar-se como uma oportunidade, é preciso que o mercado se convença dos benefícios dos produtos e serviços. Ou seja, só vai ser uma oportunidade se realmente aquilo lhe convencer que é bom. Então, veja só, se você quer comprar um carro com dois anos de uso, e aparece um carro com quatro anos de uso, já não está dentro das suas necessidades, do seu perfil. Então, já não é uma oportunidade que você busca, entende? E isso vai se aplicando às demais áreas que você pretende. Às vezes você quer montar um negócio, uma pizzaria, mas aí o espaço não é para uma pizzaria. O espaço, às vezes, é só para uma padaria. Então, já não é uma oportunidade para uma pizzaria. Então, essas questões, elas precisam ser levantadas para se caracterizar como uma oportunidade. Então, a oportunidade vai estar atrelada ali ao objetivo, tá bom? Outra coisa, o mercado determina as possibilidades de uma ideia tornar-se uma oportunidade de investimento. Então, quem determina se aquilo vai ser rentável ou não é o mercado. Então, você já, com seus objetivos, encontra uma oportunidade e essa oportunidade, essa ideia, esse negócio, esse empreendedorismo que você vai aplicar ali, ele precisa lhe gerar um retorno. Então, eu coloquei aqui o que é uma oportunidade. Depois, o que é uma transformação? A ideia da oportunidade de transformação aqui, ela quer dizer o seguinte, no caso da transformação, é simples. Isso quer dizer que o mundo, ele muda, as tecnologias se aprimoram, as pessoas têm pensamentos diferentes, evoluem, outras não evoluem, enfim. Independente disso, nós estamos em completa mudança. Então, hoje é uma verdade, amanhã a verdade já é outra, enfim. E tudo isso acontece de maneira muito rápida. A grande questão é o que pode parecer uma oportunidade de negócio, um investimento bom, amanhã pode não ser. Então, eu tenho que considerar os aspectos de transformação, pelo menos, não considerar adivinhando, mas, ao menos, fazendo análises futuras. Uma vez que está em transformação e eu não consigo evitar isso aqui, o que é que eu preciso fazer? Eu também preciso me adaptar. É simples. Professor, mas temos exemplos? Claro. Vamos lá, pessoal. Há cinco anos, seis, sete anos atrás, os cabeleireiros, eles tinham um salão, um salão de cabeleireiro. E lá tinha o quê? Tinha as cadeiras, o homem chegava, a mulher chegava, ia cortar o cabelo, ficava assistindo a televisão e era simples, era um papo de salão, era simples, aquilo dali acabou. Hoje você chega num cabeleireiro, você tem lá o corte de cabelo, você tem uma mesa de sinuca, depois você tem uma mesa de bilhar, enfim, as coisas já se transformaram, já se adaptaram, entende? Assim é também com o espaço feminino. Você chega, você vai cortar o cabelo, enquanto corta o cabelo tem uma pessoa que está fazendo suas unhas, tem uma pessoa que está mexendo a sua sobrancelha, acontece. São transformações que vão acontecer, entende? Então, o que é que o empreendedor faz? Ele se adapta à situação. É bem simples isso e é bem normal no mercado esse tipo de coisa acontecer. Assim também acontece com quem tem negócio de bebida, com quem tem negócio de carro, com quem tem negócios imobiliários. Então, a tendência é essa, a tendência é transformar isso de maneira mais rápida. E aí vem uma nova mudança. As pessoas que tinham mais de um imóvel, o que é que elas faziam? Elas alugavam um imóvel que estava sobrando. Alugavam por mês. Às vezes, aquilo dali já não estava sendo interessante. O que é que ela fazia? Ela alugava por temporada. Então, eu tenho um imóvel muito bem localizado, que fica numa praia, fica perto de um ambiente que as pessoas consideram interessante. Então, eu vou alugar por temporada. E eles fazem isso. É simples. Em grandes capitais, isso ocorre com muita frequência. Prédios e apartamentos são criados para esse tipo de negócio. A pessoa aluga ali por uma semana, não há capital, e fica ali com tudo imobiliado uma semana. Então, as coisas vão se transformando e vão se aprimorando. E a gente precisa, como empreendedor, estarmos preparados para isso. Um exemplo também quentinho aqui são as nossas aulas. Nossas aulas eram presenciais. Devido a uma transformação, devido a uma situação muito negativa, nossas aulas estão sendo online. Existem maneiras de se aprimorar? Sim, existem. Mas aí a gente tem essa tecnologia, que é a internet, que nos ajuda a acompanhar todo esse movimento. E aí, também contando com o apoio de vocês. Uma outra questão relacionada a novas ideias e negócios é a tendência. Eu tenho uma oportunidade, depois eu transformo essa oportunidade e essas ideias, elas se transformam no decorrer do tempo. E aí, o que seria a tendência? Tendência, turma, é algo que fica. Ela não é algo que vem e que passa. A tendência, ela é algo contínuo, tá? Então, até explicando aqui uma situação, um exemplo de tendência. Energia solar, ela é uma tendência. Ah, professor, energia solar é coisa de gente rir, que é coisa que precisa de investimento, e é algo muito difícil. Não é. A tendência é que nós acabemos aí migrando para energia solar. É uma tendência de mercado. E isso vai se desenvolver até se tornar uma completa necessidade. Tem empresas que já estão no mercado? Tem. Perceba só, se você for no material de construção, mais cedo ou mais tarde, você vai ver ali um refletor que é de energia solar. Tá? É uma tendência. Outra tendência, que são o que eles chamam de inteligência artificial. Isso já tem carros, por exemplo, né? Carros que andam sozinhos. Então, imagina só isso. É uma outra tendência. Então, dentro do negócio, às vezes você descobre e tem uma sacada que transforma o seu negócio em uma tendência, o seu produto em uma tendência, o seu estilo de fazer as coisas em uma tendência. Existem muitas coisas hoje que vão se transformar em tendência. Basta a gente pesquisar um pouco, que a gente encontra muitas ideias e muitos negócios. Lavagem de carro. Ah, eu tenho que levar meu carro lá no Lava Jato para poder lavar. Eu não vou nem acompanhar. Não vai mais acontecer isso. As empresas estão migrando hoje para lhe atender em casa. Então, o que ele faz? Pega o equipamento dele e lava o carro, o seu carro, na sua casa. É uma outra tendência. Muitas coisas acontecem dessa maneira, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui no quadro. Você vai observar. Acredito que o foco vai ajudar. Nós temos oportunidade, transformação e tendência. Juntando tudo isso aqui, o que é que eu preciso para me montar o meu negócio? O que é que eu preciso para dar continuidade? Estratégia, técnica e ferramenta. Agora, eu vou passar para cá e vamos falar sobre estratégia, tá? O que é estratégia? Dentro da estratégia, eu tenho alguns divisores. Estratégia a curto prazo, é a primeira. A médio prazo. Estratégia a curto prazo, são estratégias para resoluções rápidas. Estratégias que vão me ajudar a fazer alguma coisa acontecer em um curto período de tempo. Estratégias a médio prazo, são estratégias de um ano ou dois. Estratégias que elas pegam em um período de tempo um pouco maior e precisam de um pouco mais de trabalho, de investimento. E as estratégias de longo prazo, que é a terceira, são estratégias que requerem um investimento maior, são estratégias que requerem um tempo maior, uma mudança ao longo do tempo que precisa ser medida. Então, é algo muito mais minucioso, tá? Então, nós temos essa questão da estratégia aqui. Quando você estiver pensando no seu negócio, você precisa montar todas as estratégias. Financeira, de pessoal, de logística, de local. Utilizar ali, não sei se vocês já estudaram, os quatro P's e ver se a coisa se encaixa. Tudo é estratégia. Até o ponto que você escolhe pra montar o seu local, ele precisa ser estratégico. Papelaria. Dificilmente você vê uma papelaria que esteja longe de uma escola. Estratégia, tá? Outra coisa, técnica. E essa questão da técnica, ela é bem interessante, ela é um pouco polêmica. Professor, mas pra mim ter técnica, eu não preciso... Às vezes eu quero montar um negócio, mas eu não sei fazer na prática, mas é algo que eu quero montar. Eu não tenho a técnica. É verdade, você não tem a técnica. E aí? Você quer montar uma padaria, mas não sabe fazer pão? Como é que faz agora? É uma boa pergunta. Veja só, o fato de você não saber sobre fazer pão, não quer dizer que você não saiba gerir um negócio. Tá? Então a ideia é a seguinte. A ideia é você estudar ao máximo sobre o negócio, não estudar ao máximo como fazer as coisas. Tem um detalhe aqui. A maioria das empresas que se formam são de pessoas técnicas. Por exemplo, o cara, ele mexe com... Ele trabalha numa empresa que mexe com manutenção de ar-condicionado. Ele chega lá, ele aprende muita coisa e de repente na cabeça dele ele se pergunta. Por que que eu tenho que trabalhar para uma pessoa se eu posso montar o meu próprio negócio? Porque eu sei fazer, eu tenho uma técnica. Quer saber? Eu vou sair dessa empresa de manutenção de ar-condicionado e vou montar o meu próprio negócio. Eu sei fazer, tá fácil. E aí, ele vai, sabe fazer e começa a montar a empresa dele e começa a atender os clientes. Veja só, ele tem a técnica, mas às vezes ele não tem o conhecimento para gerir o negócio. Muitas vezes você tem o conhecimento para gerir o negócio, mas não tem a técnica. Então as coisas se complementam. Nem sempre as pessoas vão ter a técnica e saber gerir o negócio ao mesmo tempo. Então isso precisa ser muito bem discutido, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto o técnico quanto o não técnico conseguem montar o negócio, mas precisa ter conhecimento. Então tem aqui a técnica porque ele é um ponto importante a ser discutido. Tá legal? Então estratégia, técnica e por último eu preciso das ferramentas. Mesmo que eu não tenha técnica, mas eu tenha uma pessoa para trabalhar de maneira técnica, se eu não proporcionar as ferramentas de trabalho, logo não adianta ter estratégia nem técnica. Então veja, tudo isso precisa ser pensado no momento que você for montar o negócio. Porque se você não tiver essa visão geral do seu negócio, de todos os aspectos, de maneira estratégica falando, você não vai dominar ali as eventualidades que vão acontecer. Então de repente você vai inaugurar o seu negócio, mas vai faltar um detalhe importante e você vai precisar sair correndo para poder adquirir, às vezes, de uma maneira que está fora da sua estratégia ou fora do seu orçamento. Então, mediante essa questão das ideias e oportunidades, eu preciso pensar em tudo isso aqui que eu falei agora. Pessoal, pulando aqui, nós temos algumas coisas interessantes que eu vou deixar para vocês. E quem assistir essa videoaula, eu peço, é importante que todos assistam, mas a gente não está aqui para obrigá-los. Quem assistir a videoaula vai ter aí mitos ou verdades sobre o cara ser empreendedor. O que é que acontece? Eu vejo muito isso no Facebook, esses memes, né? O cara escreve o seguinte, quando eu tiver um negócio, vai ter uma placa dizendo o seguinte, eu abro quando eu quero, se der certo eu vou abrir, sabe? Como se ele não estivesse trabalhando para ele mesmo. Não sei se você já viu algo semelhante assim. Quando for feriado eu folgo, eu abro na hora que se eu não cheguei, tudo bem, tá? Enfim, algo nesse sentido. Veja só, isso é um mito, tá? Se você acha que quando você abrir um negócio, você vai poder... Ah, hoje eu não vou trabalhar, tá tudo certo, porque eu sou dono do meu negócio. Hoje eu vou chegar atrasado, tá tudo certo, porque eu sou dono do meu negócio. Hoje eu não quero trabalhar à tarde, tá tudo certo, porque eu sou dono do meu negócio. Você está enganado. A pessoa quando é dona de um negócio, que ela sabe que o sustento dela, o rendimento da família dela, depende muito daquele negócio, ela é a primeira a chegar, ela é a última a sair. Ela dorme pensando no negócio, ela acorda pensando no negócio, entende? Então, ser dono de um negócio dá muito trabalho. Você quer ver a coisa acontecer. E você quer tanto ver a coisa acontecer, que às vezes você não acredita que o seu funcionário tem a mesma visão que você. Você acha que ele não vai fazer direito, você acha que ele não vai atender direito, você acha que ele não vai fechar a loja direito. E toda essa insegurança é porque você é dono do negócio. Você sabe que você precisa encabeçar o negócio e estar à frente. Então, é um mito achar que dono de negócio é tranquilo, é sossegado, que você vai descansar, que ninguém vai encher o seu saco. Não é verdade, tá? Isso é um mito. E aí existem outros mitos, eu estou falando aqui da página 67. Diz o seguinte, dinheiro é o mais importante ingrediente para se começar um negócio. E isso é uma mentira. Por quê? Porque eu acho que isso é um mito. Você pode ter todo o dinheiro e empregar o seu dinheiro. Mas, se você não fez todo esse trabalho antes, você vai jogar dinheiro fora. Então, é necessário ter a visão do negócio. Então, você pode ter pouco dinheiro, iniciar o seu negócio e depois conquistar grandes coisas. Há exemplos de Silvio Santos, que era um camelô. Há exemplos do próprio Walt Disney, que faliu várias vezes, teve uma história bem interessante. Tem vários percalços até se tornar o dono da Walt Disney, um cara muito rico. E dentre outros, que começaram do zero, com pouca grana e conseguiram ser grande empresa. Então, é um mito você achar que precisa ter muita grana para montar um negócio. Pouca grana já ajuda. Então, pessoal, tem muitas questões de mitos aqui. Enfim, são bem uns 15. Eu não vou ler todos aqui. Então, dê uma olhada. Se você achar que tem dúvida, ou se você quiser comentar, comenta lá no grupo sobre esses mitos. Ou verdade, tá bom? E agora, eu vou falar um pouco aqui sobre a questão das empresas e como é que elas funcionam. E eu vou fazer também um pequeno introdutório. Eu deixei aqui no vídeo. Eu não sei se você vai conseguir enxergar. Deixa eu tentar aqui. Veja só. Aqui, pessoal, é indústria, tá? Indústria, comércio e serviço. Quando você monta... E agora eu vou voltar aqui. Aí. Pronto. Quando você monta um negócio, você vai lá e vai dizer o seguinte. Olha, eu vou trabalhar com fabricação de sandálias. Você é uma indústria. Ah, eu vou prestar serviço de limpeza. Eu vou trabalhar com limpeza de serviço. Eu vou ser cabeleireira de serviço. Eu vou ser babá de serviço. Ah, o que que seria comércio? Eu vou vender, revender alguma coisa. Você é um comércio. Tá bom? Então, veja só. Nós temos aí... Pode mesclar? Pode. Mas a maioria, a maior parte das nossas empresas, elas são divididas nessas três etapas. Nós temos a indústria, o comércio e o serviço. E nós temos uma outra que está surgindo aí, que é a parte de tecnologia. Mas isso a gente pode discutir depois. Então, no nosso material, nós temos alguns dados que são bastante interessantes. E eu gostaria de repassar aqui para vocês algo interessante. Segundo o IBGE, está em 2006, respondem por mais de 90% das empresas industriais brasileiras. Dessas 90%, 90% dessas empresas brasileiras, menos de 15% da produção industrial. Ou seja, 90% das empresas que são indústrias no Brasil, elas produzem só 15%. Os outros 10% das indústrias, elas produzem os outros 85%. Não sei se vocês entenderam aí. Então, nós temos vários dados a partir da página 74, que fala sobre a representatividade no contexto econômico mundial, enfim. E é um dado bem interessante, muito bacana mesmo. Nós vamos falar depois um pouco mais sobre essa questão. Eu vou mandar um material para vocês extra, um áudio, falando sobre essa parte de indústria, comércio e serviço. É algo bastante interessante, realmente. Nós temos aqui também, na página 77, algo sobre logística. Veja só, pessoal. Vou ajustar aqui. Falando sobre logística para quem abre negócio. Lembrando que a logística, você imagina aí que ela é desnecessária, que ela é... Pelo contrário, ela pode ser fator de sucesso e insucesso. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem prático, sobre logística. Você começa fazendo mini pizza em casa. Ou então jantinha, alguma coisa voltada à alimentação, para você poder entregar, fazer um delivery ali. Bem interessante, bem legal. O que você tem que contar é que você precisa de um entregador. Esse entregador, ele vai cobrar uma taxa. Então, o motoboy ali, o que vai acontecer com o motoboy? O motoboy, de cada entrega eu quero X%, ou eu quero R$5, ou eu quero R$10, normalmente em torno de R$5. Então, de cada entrega que você vai, R$5 você tem que pagar. Aí, o motoboy, ele às vezes se machuca, o motoboy, às vezes, ele acaba indo para um outro lugar que seja mais interessante, que tenha uma demanda maior. Então, daí você já tem um problema com logística, porque você vai terceirizar. E terceirizado, às vezes, falha. Aí você decide, não, está dando muita dor de cabeça o motoboy, eu vou comprar uma moto. Aí você vai lá, compra uma moto, se não à vista e se descapitaliza, você vai comprar essa moto financiada. Quando você compra a moto financiada, essa moto você vai comprar ela com três anos de financiamento, ou quatro. O que é que vai acontecer? Você precisa gerar renda e trabalhar com esse negócio durante quatro anos. Entende? Então, essa estratégia da logística, ela é bem interessante, porque ela pode te comprometer por um longo prazo. Daí você compra a moto, você tem manutenção, você tem combustível, você vai cobrar uma taxa que, às vezes, não compensa. Então, todo esse cálculo, pessoal, entendam, todo esse cálculo de logística, quanto é prestação de moto, quem é que vai pilotar a moto, manutenção, parcela da moto, você vai ter que distribuir pela quantidade de venda que você faz. E, no final, ela tem que dar resultado. Então, ela é muito tenebrosa a questão da logística. Se você investir errado, você vai ter prejuízo. Então, eu acredito que vocês já tenham estudado a parte da logística. Estudem aqui, página 77 do material de vocês. E não esqueçam que isso é fator de sucesso ou não. Se você investir errado ou pensar errado e desconsiderar a parte da logística, já era, tá, pessoal? A gente já falou sobre isso algumas vezes. No mais, nós temos aqui, e vamos, na próxima aula, nós vamos falar sobre o plano de negócio. Eu vou mandar para vocês um plano de negócio que vocês irão preencher. Eu vou aguardar o vídeo e, na sequência, eu mando o plano de negócio para vocês, ok? Daí eu explico melhor lá sobre o plano de negócio. No mais, pessoal, a aula é basicamente isso. Eu aguardo as dúvidas de vocês. Estudem, leiam o material, vejam essa videoaula. Eu espero que todos também se cuidem e que, o mais breve possível, eu também aceio estar com a turma para a gente poder estar junto ali, tirando as dúvidas em tempo real, ok? Até lá, um abraço. Tchau, tchau.